Oi, oi meus amores! Seja bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindos. Já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações e deixe aí o seu like para estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Meus amores, olha só a lindeza que vamos estar fazendo hoje, gente. Olha aqui tudo esse sachê perfumado. Olha só, sabonetinho redondo. Fica, gente, a coisa mais linda. Fiz ele no vermelho e branco, que é a nossa videoaula. Olha que linda, gente, essa flor. E fiz ele no branco e cinza, que eu estou apaixonada por essa cor, gente. Essa combinação eu achei muito top. Ficou bem clean, sabe? Bem delicadinho mesmo. Se tivesse feito branco com cremezinho, também ficaria bem delicado. E é um sachê, gente, que você pode estar dando aí de presente e aniversário, dia das mães, dia das mulheres, casamento. Você pode fazer assim, ó, e colocar junto uma toalhinha dessa que estamos pintando aqui no canal, né? Numa caixinha bem bonitinha que vai ficar muito bonita aí o seu mimo para os noivos. Espero muito que vocês gostem da nossa videoaula. Se você gostou desse sachê aqui, eu vou estar deixando o link do nosso sachê floral, tá? É, o sachê perfumado floral. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, que já tem o passo a passo dele aqui no canal. E vou estar deixando também o link do meu segundo canal, onde eu vou estar postando o sachê de Natal, gente. A coisa mais linda. Tem cintinho do Papai Noel e tudo mais, viu? Coisa mais linda mesmo. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Então, dê uma conferida na descrição do vídeo. Fez o seu sachêzinho, montou o seu kitzinho aí, posta lá no nosso grupo Renata Chaves Crochê e Pintura no Facebook. Ou então, me marca no Instagram, tá? Se você fez aí de outra cor, para mim está vendo, para mim está usando de inspiração para os meus também, tá? Ai, gente, eu estou apaixonada, de verdade. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só, e fica a coisa mais linda mesmo. Eu estou apaixonada. E pensa no cheiro que está isso aqui, tá? O meu aqui, eu coloquei com um plastiquinho, ó. Porque o sabonete não é meu, tá? Eu estou aqui na casa da minha mãe, ó. E o sabonetinho é emprestado. É emprestado, tá? E confira lá, gente, no meu novo canal. Lá já tem link, tá? Tem vídeo aula. É, tem vídeo aula, ô meu Deus. Tem vídeo novo lá. Então, confira lá, tá bom? Postei ontem o vídeo. E vou estar postando mais vídeos lá, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá agora para a nossa vídeo aula. Para a nossa vídeo aula, nós vamos utilizar aqui, ó, agulha 1.75. 1.75. Meu cortadorzinho. Vamos precisar também, gente, de um isqueiro, se você for trabalhar com essa linha de polipropileno, tá? Se você for trabalhar com essa linha, precisa de um isqueiro. Eu, como vi para a minha mãe, sempre que eu venho e esqueço alguma coisa, eu esqueci o isqueiro novamente, tá? Mas depois eu queimo lá dentro. Um isqueiro, agulha 1.75, cortadorzinho. A linha que você vai usar aí na cor que você vai fazer seu trabalho. Aqui, nesse daqui, eu usei branco e cinza, tá? Como não achei o prata, nem sei se tem prata, né, na princesa moda, eu peguei o cinza, que é muito similar e fica muito bonito. Esse daqui mesmo, gente, dá para batizado. Gente, coisa mais linda que fica esse chachê, viu? Aí, eu vou usar o meu branco e vermelho, tá? Aí, vamos precisar de fita de cetim, esse daqui é zerinho, ó. Aí, você vai usar branca e vermelho, tá? Branca e vermelho, você pode usar as duas juntas, pode usar só a branca ou só a vermelha, tá? Se você for usar as duas juntas, você vai precisar de quatro pérolas número 5. Se você for usar apenas uma cor, você vai usar duas pérolas, tá? Então, para cada cor, duas pérolas, ok? Vamos usar também, eu vou usar uma cor só, tá? Então, eu vou usar duas pérolas. Um sabonete, tá? Para colocar dentro do nosso chachê, ok? Então, tá aí a nossa lista de materiais, linhas, materiaizinhos básicos, né? Que é o agulho, o cortador e o isqueiro. A pérola, duas pérolas e fita de cetim, ou vermelha ou branca, tá? E um sabonete, ok? Então, vamos lá começar com uma linha branca. Com uma linha branca, ó, vou dar uma volta, ó. Passei por cima, ó. Passei por cima. Vim com a minha agulha aqui embaixo, ó. Puxo o meu fio e vou subir aqui três correntinhas, ó. Uma. Uma. Duas. E três. É meu primeiro ponto alto. Junto com essas três correntinhas aqui, eu vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas, nós fica com 16 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus aqui, ó. Como minhas três correntinhas é um ponto alto, então, ó. Fiz um ponto alto, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui, ó, meus 16 pontos altos. Tenho seis, ó, contando com umas três correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais dez, tá? E chegando ao final, eu volto com vocês pra gente iniciar a nossa segunda carreira. Olha só, finalizei minha segunda, minha primeira carreira com 16 pontos altos. Vou puxar aqui a ponta do meu fio pra eu poder fechar aqui o meu círculo. Veio na minha terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, ó. Finalizei. Depois, eu fecho bem aqui, tá? Meu anelzinho, ó. 16 pontos altos. Eu vou subir aqui três correntinhas pra ser meu primeiro ponto alto laçada na agulha. Venho no ponto da frente e vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. No próximo, dois pontos altos. Um. E dois. No próximo, dois pontos altos. Então, aqui na minha segunda carreira, vai ser dois pontos altos para cada ponto de base. Se eu tenho 16 pontos altos na primeira carreira e na segunda eu tenho o dobro, eu vou ter aí 32 pontos altos na minha segunda carreira, tá? Então, eu vou finalizar aqui minha carreira, ó. Dois pontos altos para cada ponto de base. Quando chegar ao final, aqui eu volto com vocês. Cheguei, meus amores, ao final da minha segunda carreira. Ó. E aqui, ó. A gente subiu três correntinhas. Viemos já no ponto da frente e colocamos dois pontos altos. Então, essas três correntinhas está como um ponto alto sozinho, né? Venho cá, ó. Onde eu subi minhas três correntinhas e coloco mais um ponto alto. Assim, fica dois pontos altos no mesmo ponto. Venho na minha terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo para fechar minha carreira. Ó. Minha segunda carreira está pronta. A minha terceira carreira, eu vou subir três correntinhas para ser meu primeiro ponto alto. Vou vir, ó, no ponto da frente, dois pontos altos. Um. E dois. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Um. E dois. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E eu vou fazendo assim, meus amores, até chegar ao final da carreira, seguindo essa sequência. Em um ponto, eu coloco um ponto. No próximo, eu coloco dois, tá? E vai seguindo assim, até chegar ao final da carreira, ó. Em um ponto, eu coloco um. No próximo, eu coloco dois. E quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês, pra gente dar início aí, a nossa sequência, né? De repetições, ok? Então, ó. Pausa esse seu vídeo, finaliza a terceira carreira, que já a gente volta. Cheguei, meus amores, ao final da minha terceira carreira, tá? Eu tenho aqui, ó. Um ponto e um ponto. Dois no próximo. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, um. E finalizei com dois pontos altos, tá? Já que aqui a gente subiu três correntinhas em um ponto sozinho. Venho aqui na minha terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui agora, meus amores, nós vamos iniciar uma sequência de cinco carreiras iguais, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Cinco carreiras sem aumento. Então, subo três correntinhas, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer assim por cinco carreiras, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Quando a gente chega ali no final, a gente, ó, finaliza na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E sobe três correntinhas pra ser seu primeiro ponto. Já vem no ponto da frente trabalhando ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer aqui nossas cinco carreiras. Essa é a primeira, tá? Das cinco. A gente finaliza essa que estamos fazendo, faz mais quatro. Cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Finalizando aqui o final das minhas cinco carreiras, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso copinho e já iniciar a nossa primeira carreira de pétalas, tá bom? Então, pausa aí o seu vídeo, finaliza aí essa sequência que é muito fácil e já a gente volta. Olha só, meus amores, finalizei aqui, ó. Nós temos aqui embaixo uma, duas, três carreiras de aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de repetição. Ponto alto sobre ponto alto. Você chegou nesse ponto, tá? Você pode pegar o seu sabonete e tentar colocar ele aqui dentro. Se você ver que ele vai entrar com facilidade, é claro que você vai tirar o plastiquinho, tá? Pra ele ficar cheirosinho, tem que tirar o plastiquinho. Eu vou colocar com o plastiquinho, porque o sabonete não é meu, tá? Aí eu vou devolver. Então, ó, você coloca o seu sabonete aqui dentro. Deixa eu só puxar aqui, ó. Vai dar uma soltadinha no ponto, mas não tem problema. Eu refaço ele. Você coloca o seu sabonete. O meu aqui entrou beleza, tá? Se o seu ficar muito apertado, você não conseguir colocar o seu sabonete aqui dentro, é claro que sem o plastiquinho ele entra com mais facilidade, porque ele desliza, tá? Ó, o meu está perfeito no tamanho, mas pode ser que o seu ponto seja um pouquinho mais apertado. E se, principalmente, se você estiver trabalhando com a Liane, pode ser que fique um pouquinho mais apertado. Caso isso aconteça, meu amor, você vai fazer o quê? Em vez de você começar com 16 pontos altos, você começa com 17, tá? Esse daqui, ó, eu fiz com 17 pontos altos, tá bom? Eu senti que ele ficou um pouquinho frouxinho aqui no meu ponto, né? Porque ele aumenta três pontos aqui, ó, nessa parte. Tá? Quando você começa com um ponto a mais, aumenta três pontos aqui, tá? Então, eu resolvi fazer com 16. Se o seu ficou apertado, faça com 17 pontos altos aqui. E segue o passo a passo. Dois pontos altos pra cada ponto. Um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos. E a partir da quarta carreira, cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Ok? Então, tá. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Principalmente pra quem tá fazendo colinha ane, pode ser que fique um pouquinho apertado. Então, finalizou aqui essa parte, põe o seu sabonete, veja se vai, né, se tá certinho aí, se dá certo com o seu ponto. Aqui, agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, só que pegando apenas a alcinha de trás. Subo três correntinhas pra ser meu primeiro ponto alto. Vem aqui, ó, no ponto da frente, pega a alcinha de trás, que é a minha alcinha que fica do lado de dentro, ó. Ó. Vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Pegando apenas a alcinha de trás. A gente deixa essa alcinha aqui, porque é onde vai entrar uma carreira de pétalas, tá? Tem que deixar. Ó. Ponto alto sobre ponto alto, só que aqui pegando uma alcinha apenas. E é a alcinha que fica atrás, né, a parte de dentro, ó. Tá bom? Vou fazer aqui toda a minha volta, chegando ao final, eu volto com vocês. Pra gente já iniciar a nossa primeira carreira de pétalas. Olha só, meus amores, cheguei ao final da minha carreira. Olha aqui minhas alcinhas, ó. Nela, a gente vai trabalhar uma carreira de pétalas. Cheguei aqui ao final, vou finalizar aqui, ó, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A gente tem o total aqui, ó, de nove carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Nove carreirinhas. Ok? Vou subir aqui uma correntinha e no mesmo espacinho, no mesmo ponto, faço um ponto baixo, tá? Ó, fiz um ponto baixo. No mesmo ponto aqui, ó, que é a nossa emenda, três correntinhas. Fiz um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Vou pular um ponto e no próximo, um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu entro e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Vou pular um ponto alto e no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Entro no sexto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Já tenho aqui, ó, três alcinhas, tá? Ó, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Venho no sexto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Venho no sexto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. No sexto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E a gente vai pular, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vai prender com ponto baixíssimo aqui, ó, no ponto baixo, tá? É uma das formas de finalizar. Se você for finalizar assim, você faz aqui o ponto baixíssimo, ó. Faz o ponto baixíssimo. Aí, você vai virar aqui, ó. Vai caminhar até a terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha e dar início à próxima pétala. Eu vou fazer diferente. É uma outra forma, ó. Faço duas correntinhas. Observa, gente, que deu certinha a quantidade de pontos. Pras pessoas que estão fazendo com 17 pontos altos aqui, Quando chegar aqui, ó, vai te sobrar três pontos altos. O que você vai fazer? Na hora que você for fazer essa carreira, né, de alcinhas pra colocar as pétalas, A gente faz uma alcinha, ó, pulando um ponto alto. Certo, ó? Um ponto alto. E aqui no meio, a gente pula cinco pontos altos. Tá? E como vai sobrar três pontos, o que a gente faz? Em um espacinho, a gente faz cinco correntinhas, pula cinco pontos altos. No próximo espacinho, a gente pula, faz cinco correntinhas, pula seis pontos altos. No próximo, a gente pula cinco. No próximo, seis. No próximo, cinco. No próximo, seis. Tá? Pra quem fez aqui, ó, com 17 pontos altos. A diferença é só essa. Fez 17 pontos altos, segue passo a passo. Chegou aqui. Em um espacinho desse, você faz cinco correntinhas, pula cinco pontos altos. Igual a gente fez. No próximo, a gente, você faz cinco correntinhas, pula seis. No próximo, pula cinco. No próximo, seis. No próximo, cinco. No próximo, seis. E o passo a passo de todo o restante é o mesmo, tá bom? Então, ó, finalizei aqui, fiz aqui duas correntinhas. É meu último espacinho. Eu vou fazer um ponto alto, ó, laçado na agulha, um ponto alto nesse ponto baixo, tá? Aí, eu vou ficar bem no meio, quer ver, ó? Aonde eu preciso estar pra iniciar, ó. Ó, fiquei bem no meio. Tá vendo? Aqui, eu só viro. Porque eu preciso que minhas pétalas estejam viradas por esse lado. Laçada na agulha e venho dentro dessa alcinha. Entenderam, gente? Faz duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo da primeira alça. Vira, ó. A gente começa a trabalhar assim agora. E aqui dentro, eu vou fazer dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Duas correntinhas, uma, duas, e mais dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, oito, nove, e dez pontos altos. Fica assim, depois a gente vai arrumando aqui certinho, tá, ó? Finalizou os dez pontos altos, você já pode puxar aqui, ó, pra arrumar os pontos no lugarzinho, certinho, ó. Fica dez de um lado, dez do outro, tá? Dez pontos altos. Vou vir fazer um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, gente, tem cinco aqui, né? Uma, duas, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, venho pra minha próxima alça. Dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três, deixa eu ver. Três, seis, sete. Oito. Nove. E dez. Fez os dez pontos altos, duas correntinhas e mais dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Fiz os dez pontos altos, você pode arrumar agora ou pode arrumar depois. Fiz dez pontos altos. Uma, duas, na terceira correntinha um ponto baixíssimo. Passa para o próximo dez pontos altos. E nós vamos fazer assim, meus amores, por toda a nossa volta, tá? Todas as nossas pétalas. Nós vamos ficar aqui com seis pétalas, né? Temos seis alça. Vai me dar seis pétalas, ó. Depois você vai arrumando certinho os pontos, fica bonitinho, tá? Já fiz aqui duas. Não tem segredo essa parte, tá? Ó, fiz aqui o ponto baixíssimo. Faço dez pontos altos. Duas correntinhas, desço dez pontos altos. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E vem, dez pontos altos. Duas correntinhas, dez pontos altos. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte e dar início à próxima carreira de pétalas. Pausa aí que já a gente volta. Meus amores, finalizei aqui, ó, minhas seis pétalas, tá? Na parte branca, né? Temos a parte vermelhinha pra fazer. E aqui, ó, vou finalizar bem aqui, ó, no meinho, tá? No meinho, a gente começou aqui com um ponto alto pra emendar, né? No caso, teria aqui cinco correntinhas. Então, ó, faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo. Fiz o ponto baixíssimo, puxo. Não faço correntinha. Fiz o ponto baixíssimo, puxei. Corto. Só prender meu branco aqui pra não cair. Ó, e vou voltar no mesmo lugar, ó, puxando meu fio pra trás. Tá? Ó. Fiz o ponto baixíssimo, puxei o fio, cortei. E voltei o fio no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. Aqui, eu já passo ele aqui por trás, pra não correr o risco de desmanchar enquanto eu faço a outra parte. E depois eu venho... Cortando o excesso, né? Queimando essa pontinha. Depois eu vou calar minhas pontinhas lá dentro hoje, porque eu esqueci o meu isqueiro, tá? Ó, tá aqui, minhas seis pétalas na parte de cima. Nós vamos fazer a nossa seis pétalas na parte de baixo, intercalando, tá? A minha seis pétalas vai ficar nesses vãozinhos, entre uma pétala e outra. Nós temos aqui cinco correntinhas. Vamos lá, deixa eu já começar. Cinco correntinhas, no caso a gente pulou aqui cinco pontos altos, tá? Então, eu vou pular um ponto, um ponto, vai sobrar três aqui no meio. Nesses três é que a gente vai trabalhar a nossa pétala, ó. Cinco pontos altos que a gente pulou, tenho três no meio. Pulou um pra cá, um pra cá, três no meio. E vai ficar bem no meio, ó, tá? Onde a gente vai trabalhar nossas pétalas. Então, já vou vir aqui, ó. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos que a gente pulou. Vou vir nesse ponto, dois, três, ó. Bem aqui, tá? Vou prender o meu fiozinho. Deixa eu começar com um ponto baixo. Tá marcadinho ali. Laçadinha, ó. E vou vir com um ponto baixo. Vocês entenderam, gente? Vai ficar bem no meio. No meio a gente fez cinco correntinhas e pulando cinco pontos altos, né? A gente trabalha nos três pontos que fica bem no meio. Só que aqui naquelas alcinhas que a gente deixou. Vamos lá. E, ó, por esse lado. Meu fundinho tá aqui, ó. Por aqui, porque aí a nossa pétala dobra assim, ó. E fica os pontinhos todos viradinhos certinho, tá? Então, vamos subir quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fiz quinze correntinhas. Eu vou pular um ponto, que no caso é uma alcinha, venho na próxima com um ponto baixo. Lembrando, pra quem fez pulando um espacinho de cinco pontos altos, um de seis, um de cinco, um de seis. Pra quem começou aqui com dezessete pontos altos e aqui pulou cinco pontos altos, depois seis, depois cinco, depois seis, depois cinco, depois seis. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou pular aqui minhas cinco alcinhas, que representam pra mim cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho na sexta correntinha. E faço um ponto baixo. Tá? Aí, pra quem fez, né, com dezessete pontos altos, aqui pulou cinco pontos altos, na próxima, aqui, vai pular seis. Ó, vamos lá, vou explicar de novo. Subo quinze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze correntinhas. Pulo uma alcinha, que é um ponto alto, venho na próxima, um ponto baixo. Aí, ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou pular cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, que é cinco alcinhas. Venho na sexta, um ponto baixo. Só que pra quem começou com dezessete pontos altos lá embaixo, aqui pulou de cinco pontos altos. Então, aqui você pula seis. No próximo cinco, próximo seis, próximo cinco, próximo seis, igual você fez essa parte aqui de cima, tá? Vamos lá. Quinze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pulo um ponto, que é uma alcinha, venho na próxima, que é um ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. Na sexta, um ponto baixo. E, meus amores, é o mesmo passo a passo aqui de cima agora, tá? Na questão de alcinhas. Então, eu vou fazer toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu venho pra finalizar com vocês. Tem uma, duas, três alcinhas. Vou fazer quatro aqui agora, cinco e seis. E finalizando as seis alcinhas, eu volto com vocês. Quinze correntinhas. Pulo um ponto, ponto baixo. Cinco correntinhas. Pula cinco pontos altos, ponto baixo. E já eu volto. Olha só, meus amores, ó. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu coloquei minhas pétalas aqui pra ficar pra dentro, ó. Pra ficar mais fácil de trabalhar, tá vendo? Só enfiar aqui pra dentro. Seis alcinhas, tá? Mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Seis alcinhas. Quinze correntinhas, cinco correntinhas, pula cinco pontos. Tá? Cheguei aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Duas correntinhas. Laçada na agulha, eu vou fazer um ponto alto aqui no meu ponto baixo. Ó. Assim, eu fiquei bem no meio, né? Que seria aqui cinco correntinhas. Aí, eu caminharia com ponto baixíssimo até a terceira, voltando, né? Então, eu faço o ponto alto que já fica no meio, tá? Mas você pode fazer cinco correntinhas, finaliza com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo, caminha até a terceira com ponto baixíssimo. E iniciamos. Aqui agora, minhas pétalas, gente, vai ser com pontos altos duplos, tá? Eu faço aqui, ó. O primeiro ponto e o último é ponto alto. Um ponto alto. Aí, dou duas laçadas na agulha. Eu vou fazer aqui nove pontos altos duplos, ó. Tira dois, tira dois, tira dois. Duas laçadas na agulha. Meu segundo ponto alto duplo. Um, tira dois, tira dois, tira dois. Duas laçadas na agulha. Meu terceiro ponto alto duplo, ó. Tirando de duas em duas alcinhas. Duas laçadas na agulha, ó. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Duas laçadas na agulha. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Duas laçadas na agulha. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Deixa eu contar. Tem um ponto alto aqui no começo. E tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos. Aqui, sete. Oito. E nove pontos altos duplos. Com o primeiro ponto lá, dez pontos altos, tá? Um ponto alto, nove pontos altos duplos. Duas correntinhas e vou voltando, fazendo nove pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha, ó. Tiro duas, duas, duas. Duas laçadas na agulha. Tiro duas, duas, duas. Duas laçadas na agulha. Tiro duas, duas, duas. Duas laçadas. Duas, duas, duas. Já tenho quatro. Cinco. Duas laçadas. Tiro duas, duas, duas. Seis. Sete. Duas laçadas. Tiro dois, dois, dois. Oito, né? Quatro, oito. Mais um ponto alto duplo. Nove pontos altos duplos. E aqui, ó. Uma laçada apenas, um ponto alto. Ainda aqui dentro. Tá? Fiz aqui o ponto alto. Já venho aqui, ó. Na minha terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Você viu? É o mesmo passo a passo da outra carreira de pétala. Só que aqui a gente faz, ó. Fiz aqui o ponto baixíssimo. O primeiro e último ponto é ponto alto, ó. Uma laçada. Fiz um ponto alto. E nove pontos altos duplos, ó. Duas laçadas. Nove pontos altos duplos. Vou fazer mais essa aqui com vocês, ó. Um. Duas laçadas na agulha. Vai tirando de duas em duas, ó. Uma. Duas. Três vezes. Ó. Tiro duas laçadas. Duas laçadas. Duas laçadas. Tenho três pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha. Meu quarto ponto. Duas laçadas. Meu quinto ponto. Duas laçadas. Meu sexto ponto. Duas laçadas. Meu sétimo. Duas laçadas. Meu oitavo ponto alto duplo. Duas laçadas. E meu nono ponto alto duplo. Então, fiz nove pontos altos duplo. E o primeiro aqui, ó. Um ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Faço novamente. Duas laçadas na agulha. Nove pontos altos duplos. Um. Tô indo ligeirinho aqui, gente. Porque é o mesmo passo a passo da outra, né? A diferença é que aqui é com ponto alto duplo. E lá a gente fez tudo com pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos altos duplo. Fiz nove pontos altos duplo. Faço um ponto alto. Tô uma laçada apenas. Ó. Fiz um ponto alto. Venho aqui na minha terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. E já passo para a próxima alcinha. Um ponto alto. Nove pontos altos duplos. Duas correntinhas. Nove pontos altos duplos. Um ponto alto. Tá? E olha só como vai ficando a nossa pétala. Mais gordinha, né? Com pontos maiores, ó. Tá? Aí, depois a gente vem arrumando os pontos, né? Na alcinha. Pra ficar tudo certinho, bonitinho. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas seis pétalas. Seguindo esse mesmo passo a passo. Chegando ao final, eu volto com vocês. Tá bom? Cheguei, meus amores, ao final, ó. Fiz aqui minhas seis pétalas. Tá? E aqui, ó. Na última, já fiz aqui o meu ponto alto. Vou finalizar com ponto baixíssimo, ó. Bem aqui, ó. Onde fica. Meu, no caso, seria minha terceira correntinha, né? Será que como eu finalizei com ponto alto aqui. Ó, faço aqui um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, não faço correntinha. Ó, eu dou uma puxada e corto. Cortei, ó. Bem aqui onde, na cabecinha do ponto, ó. Que eu fiz o ponto baixíssimo. Que, no caso, seria a nossa terceira correntinha. Coloco minha agulha e vou puxar esse ponto novamente pra lá. Porque daí fica com o ponto fechadinho, é, ponto baixíssimo bem fechadinho. E não preciso fazer uma correntinha, né? O que daria um volume aqui, dificultaria na hora que eu vim com a minha carreira em vermelho, tá? Por isso que não fiz correntinha. Normalmente, eu faço ponto baixíssimo e faço uma correntinha, puxo e corto, né? Só que como eu vou vim na próxima carreira agora com ponto baixíssimo bem ali no meio. É, eu procurei um jeito de não deixar aquele volume da correntinha ali. Eu resolvi fazer assim, tá? Ó, depois eu corto aqui o excesso de linha e queimo, tá? Agora, a gente vai vim com vermelho, gente. Vocês acreditam? Eu trouxe aqui o meu cinza pra mesa. Porque eu achei isso daqui tão lindo, gente. Tão lindo. Ficou tão lindo o branco com prata. Que, no caso, é o cinza, né? Não tinha prata, mas a ideia era ser prata. Pro Natal, a ideia seria prata. Mas, não, gente. Eu vou fazer com vermelho mesmo, tá? Porque eu já disse pra vocês que seria vermelho. Ó, tá bem aqui o vermelho. E vamos agora com o vermelho. E olha só, meus amores. Eu vou deixar essas pétalas aqui dentro. Porque eu gostei de trabalhar assim com elas escondidinhas aqui, sabe? É muita pétala pra pouco espaço. Então, ó, tudo que a gente fazer nessas pétalas aqui, a gente vai fazer nessas, tá? Eu vou iniciar essa com vocês. E quando eu voltar, eu já vou ter feito as duas carreiras de pétalas. Porque o passo a passo é o mesmo, tá? Ó, dou uma laçadinha aqui, ó. Como se eu fosse iniciar um cordão de correntinhas, né? Dei minhas laçadinhas. E vou iniciar, deixa eu ver aqui. Bem aqui no meio. Onde eu tenho aquele ponto baixíssimo, ó. Bom, eu vou entrar nele, no ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Fiz o ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio aqui pra trás, ó. Por baixo do fio vermelho, tá? E aqui no meu ponto alto, no primeiro ponto, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, no ponto baixíssimo do meio é um ponto baixíssimo. No primeiro e último ponto das pétalas é ponto baixíssimo. A partir do próximo ponto, a gente começa já com ponto baixo, ó. O meu eu vou deixar meio folgadinho, porque a minha linha vermelha aqui, por mais que seja a mesma marca, a mesma tec, gente, ela é um pouco mais fina, sabe? É como se fosse a lisa da marca lisa. Ela é um pouco mais fina do que as outras, a cor vermelha. Então, eu vou deixar um pouquinho mais folgadinho, opa, que eu fiz ponto baixíssimo. Vou deixar um pouquinho mais folgadinho pra não ficar puxando, tá? Mas é um ponto baixo normal. Ó. E vamos trabalhando ponto baixo pra cada ponto. Ó. Cheguei no espacinho de duas correntinhas, vou fazer aqui três pontos baixos. Um, dois e três. E venho. Ponto baixo para cada ponto alto, até eu chegar lá no último, ó. Tudo que a gente faz nessa carreira de pétalas, a gente vai fazer na outra também. Ó. E olha só, aqui o meu último ponto da pétala é um ponto alto. O primeiro e o último é um ponto alto. A gente tem nove pontos altos duplos, duas correntinhas. Nove pontos altos duplos, um ponto alto. E nesse ponto alto, gente, é ponto baixíssimo, ó. Então, eu venho no último ponto da minha pétala, ponto baixíssimo. No ponto baixíssimo aqui no meio, um ponto baixíssimo. E no primeiro ponto da próxima pétala, que é um ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, aqui no meio, a gente tem três pontos baixíssimos. Um nessa pétala, um no meio e um no primeiro ponto da próxima pétala. E a partir do próximo ponto, que é um ponto alto duplo, ó. Já começo pontos baixos. Um para cada ponto. Lembrando que o meu está frouxinho assim, porque a minha linha é um pouco mais fina do que a branca. Aí, vai ficar repuxado, sabe? Vai virar aquela canoinha. E o ideal é que não fique sua canoinha. Vai ficar bem bonitinho, tá? Se o senhor tiver ficando uma canoinha, fez a primeira, já dá pra saber se vai ficar canoinha. Aí, você afrouxa um pouquinho, tá? Deixa bem bonitinho aí. Cheguei aqui no meio, ó, no espacinho de duas correntinhas, três pontos baixos. Na mesma tensão, ó. Se eu tô fazendo frouxinho, faço meus três pontos baixos, frouxinho. Pode fazer um picôzinho aqui? Pode. Né? Não vai ficar redondinho. Vai ficar com um biquinho, né? Mas você pode, sim. Um ponto baixo, picôzinho, um ponto baixo, tá? Ó, e vou descendo ponto baixo para cada ponto. Volto a repetir. Tudo que estamos fazendo aqui, nós vamos fazer na outra carreira, tá? Estou dizendo isso porque eu já vou pausar agora. E vamos finalizar toda essa parte em vermelho. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. E aqui no meu último ponto, ó, da pétala, é um ponto alto. Eu faço um ponto baixíssimo. Aqui no meio, é um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo sobre ele. No próximo ponto da pétala, é um ponto alto. Primeiro ponto é um ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E a partir do próximo, que é um ponto alto duplo, eu volto a fazer pontos baixos. Um para cada ponto, tá? Chegou no meio, três pontos baixos. No espacinho de duas correntinhas. Então, olha só, meus amores, como que vai ficando, tá? Você vai ajeitando os pontos certinho, tá? Se ficou amontoadinho, ó. Deixa bem bonitinho. Olha só. Aqui tem um espacinho de correntinha que dá pra me puxar mais um pouquinho aqui meus pontos, ó. Tá? Vai deixando bem bonitinho. E vai ficando assim, tá? Vai dar o efeito legal mesmo quando a gente fechar o nosso sachê, tá? Então, eu vou finalizar agora, tá, meus amores, todas as nossas pétalas. Essa carreira e essa que está aqui dentro, que é a primeira também. Ponto baixo para cada ponto alto. Aqui no meio, eu tenho três pontos baixos. Aqui, ó, no último ponto, um ponto baixíssimo. No ponto baixíssimo que temos aqui no meio, um ponto baixíssimo. No primeiro ponto da próxima pétala, que é um ponto alto, um ponto baixíssimo. E vem ponto baixo para cada ponto alto. Tudo bem? Se perdeu alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo, porque tá muito bem explicado, tá, gente? Então, vamos finalizar agora toda essa parte em vermelho. Essa carreira e a daqui de dentro, que é essa. Tá? E já a gente volta pra dar a finalização, né, da nossa peça. Ok? Finalize aí o seu que já a gente volta. Meus amores, cheguei aqui ao final, ó. Vim finalizar com vocês, porque eu não expliquei como que eu finalizei a primeira parte, né? Que foi essa daqui. Então, vou finalizar aqui, ó. Fiz aqui o meu último ponto baixo. No último ponto, eu faço, né, o ponto baixíssimo, ó. E aqui onde eu iniciei, ó, no ponto baixíssimo do meio, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, não faço correntinha. Puxo, pedacinho, e corto. Só pôr aqui pra não cair minha pontinha no chão. Ó, e no mesmo lugar que eu fiz aqui meu ponto baixíssimo, ó, eu coloco minha agulha e traz pra frente, vou puxar essa ponta, ó, pra trás. Tá? E você finaliza. Outro jeito também, é você fez aqui o ponto baixíssimo, você vem cá no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó, de trás pra frente. Coloca a agulha aqui. E puxa pra trás. É como se a gente tivesse feito um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo, né? Ó. Tá vendo? Dá nem pra aparecer. Nem aparece onde foi que iniciou, onde foi que começou. E o legal é isso, né? O pessoal olhar pro seu trabalho e ficar procurando aonde é que está a emenda, né? Não deixar aqueles nozinhos. Sempre que eu finalizava, eu finalizava e fazia um ponto baixíssimo, a correntinha cortava o fio, né? Só que ficava aquela bolinha da correntinha. E agora, eu comecei a fazer assim. Vamos ter mais vídeos finalizando assim. Ó. Aqui eu já corto aqui minha ponta. Porque como eu tô sem isqueira aqui, gente, eu vou ter que queimar depois, tá? Que tá ventando bastante. Ó. Tá prontinho, tá? Ó a ponta que eu tenho aqui, ó, do início. Deixa ela aqui, depois eu finalizo. Vamos lá. Meu sabonete. Ó. O meu entra facinho, tá? Meu ponto não é muito apertado. Não é tão frouxo, mas também não é tão apertado, né? Ó. Vamos fechar. Pra fechar, eu cortei aqui, ó, 50 cm de fita. Esse aqui é número zero, tá? Eu vou usar o vermelho aqui pra ver como que fica. Vou pegar aqui, ó, minha agulha 1.75, ela é 1.75 de um lado e 1 milímetro do outro. O que entra com facilidade nas minhas pérolas de número 4 e de número 5, olha só. Tá? Pego aqui, ó, passo a pontinha da minha fita zerinho. Só foi eu falar, essa foi difícil de passar. Dou um nozinho aqui na minha pontinha, ó. Depois eu queimo essa ponta aqui da fita, tá? Pra não ficar desfiando, ó. Ó. Venho cá do outro lado e coloco também uma pérola. Dá um nozinho. Olha só. E você pode passar só com o vermelho. Ou você pode passar com o vermelho e branco, que também vai ficar muito bonitinho, tá? O meu eu vou usar só o vermelho. Como que a gente passa pra fechar? Ó. Vou escolher aqui um ladinho pra ser minha frente. Tanto faz. Não. Vou deixar aqui. Entra na pétala e sai aqui, ó. No meinho. Opa, balançou aqui na mesa. Sai no meinho, ó. Entra na pétala e sai no meinho. Entra na pétala e sai no meinho. Entra na pétala e sai no meinho. Entra na pétala e sai no meio. Entra na pétala e sai no meio. Olha só. Tá? Finaliza aqui. Aqui eu vou unir as duas pontas. Dou uma puxadinha pra ficar bem certinho. A mesma quantidade de fita, ó. De um lado pro outro. Tá? Então, centralizei aqui certinho, ó. Dou um nó. Pra gente fechar. Ó. Fechei. Dou uma segurada e dou uma arrumada aqui nessas pétalas. Porque elas ficam muito amontoadinhas na hora que a gente fecha. Não precisa deixar bem arrumadinho agora. Não há necessidade, tá? Fechei aqui, ó. Dei uma arrumadinha nelas. E dou meu laço. Olha só. Aí, agora sim, a gente vem arrumando, né? Nossas pétalas, ó. Você arruma de baixo, arruma de cima. Olha só que graça, gente. Olha só que coisa mais linda. E você pode fazer com a fita branca, né? Já vou fechar aqui o meu outro, ó. Que estava aberto. Ó. Colinha branca. Que a minha cinza ficou em casa. Então, quando eu chegar em casa, eu troco. Ó. Entra no meio da pétala, sai aqui no meio, ó. Ó. Ó, chequei aqui. Vou unir aqui as minhas duas pontas, ó. Dá uma puxadinha pra ficar bem certinho. E dou um nozinho. Pra poder fechar. Ó. Fechei. Dou uma segurada, arrumo. Vai dar uma afrouxadinha. Quando você puxar, não tem problema. Você aperta de novo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó. Você aperta de novo. Aí, dá o nó. Dá o laço. Se você quiser seu corãozinho menor, você deixa ele menor, tá? O meu aqui tem 50 centímetros. E pra mim tá bom. Você arruma as suas pétalas. Porque essa linha, ela enrola, né? Se for com a linha de algodão, gente, vai dar um caimento muito top, tá? Da hora. Não é só. Vai arrumando aí suas pétalas certinho. Do jeito que você achar bonitinho. Olha que lindo, gente. Diz aí qual vocês gostou mais. Não sei se a luz tá favorecendo aqui o meu cinza. Mas olha só. Cinza e o vermelho. Isso aqui você pode dar com uma toalhinha dessas que a gente está pintando aqui no canal, gente. Fica a coisa mais linda. Olha só. Que bonitinho. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. Ative o sininho, tá? Pra estar recebendo todas as notificações. E deixe aí o seu like, o famoso joinha, pra estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!